E aí Major, né? Apareceu pra vocês? Aqui, Major. Apareceu. Apareceu. Aqui, ó. Eu que tô chegando aqui, ó. Já vou dropar a sua. Você tem mochila? Você tá com 90 de mochila, ô comando? Não, não. Mais caro. Dá pra usar. É 150 munição? Calma, continua não, caralho. Aí, ó. 150. Não é. Tá dando as munições ainda. MP5 e 150 munição. Vai no chão aí. Fechou. Conseguiu pegar? Peraí. Faz o seguinte. Consegue me dropar só 50? Eu tô com 100 aqui. Agora fodeu. Você conseguiu pegar pelo menos a arma? Eu tô sem mochila. Você pegou a arma, ô comando? Nem a arma. Ixi. Caralho, ninguém tem mochila aí nessa porra, não? Tá maluco, 10k? Conseguiu pegar, eu consigo pegar. Eu acho, deixa eu ver. Então pega aí. Peraí, tio professor. Tenta pegar aí, tenta pegar, pô. Tem que ter mochila, pô. Peguei. Pegou o quê? Eu tinha que enviar, né? Pegue a arma. Pegou o quê? Não, mas enviar também se tiver com a mochila cheia não dá, não, pô. Não, eu peguei MP5, eu peguei MP5. Quer que eu graça? Ah, eu vou jogar. Você que quer pegar a munição no chão? E pra dar eles também? Não, a munição foi cheia. Caralho, mano. Deixa eu ver essa porra também. Boa, pegou, pegou, pegou. Pegou. Ó, ô. Aí, tá. Eu dropo as ICMG e o Major dropa a munição. Ô, Major. Não, pode que você tá com essa aqui na suas costas aí. Ah, eu tiro, eu deixo aqui então, depois eu pego. Não, não, não tira não, não tira não. Mas, gente, dropa a MG que você pegou, que eu consigo pegar ela, eu equipo ela e pego as munição de novo. Não, pô. Como assim? Não tô entendendo é nada, vai dar merda isso daqui. Vai não, vai não, vai não. Então, você quer que eu dropa outra ICMG e aonde? Ó, mas isso aqui é munição de MPX. É ICMG e é o que ele tava usando. Quer que eu dropa onde eu comando a outra ICMG? Olha, eu tô com uma aqui. Sim. Aí, vai lá, vai pegar. Pega aqui, pega a outra aqui, toma aqui, ó. Vai no chão aqui, com o comando. Não, mas eu não vou poder usar essa daí, não. Bom, mas nessa daí não é pra entregar os caras, pô? É, então, mas se eu for contra as costas, os caras vai... Vai nada, eles nem vão notar, pode ir. Não, relaxa. E você quer quantas munição? Você quer quantas munição, comando? MP5. Pra entregar pros caras. Não precisa não, mano. Eu já tinha combinado com eles, pô. Eles falaram, se tiver com duas, vou matar o refém. Oxe, como assim? É, então deixa aí depois que eu pego, mano. Eu falei, falei, deixa aqui que eu pego, já, já. Então tá, peraí, então, peraí. Deixa eu... Quem é que eu deixe no meu inventário, eu te entrego depois, Magia? Eu vou deixar... Eu vou deixar sem... Tá, eu peguei. Ah, peraí, calou aí, Rodini. Não, não entrega, não entrega não, deixa aqui, pô. Manda ver o refém. Manda ver o refém. Deixa aqui no chão. Vou jogar na televisão aqui, ó. Entrega SMG, dropa SMG assim que vir o refém. Então, dropa aí, dropa aí, dropa aí. Eu vou... Acho que eles não estão me escutando de novo. Vou tomar posição, mano. Ih, eu vi os caras chamando o refém. Ô, comando, é MP5 que tá aqui na esquina, viu? Não esquece de pegar. Ó, tô com a arma aqui. Preciso ver o refém novamente pra gente ver. Ah, preciso de uma garantia. É, mano, ele vem na frente. Assim que eu entregar a SMG pro senhor, o senhor já solta ele. Mas ele vem na frente. Manda ele sair, senão eu vou meter bala, velho. Não, não entra não, você vai morrer. É, não entra não. Eles vão te matar e vão pegar a SMG. Pô, eles têm... Eles têm SMG, não é só pra escala, não. Manda vir o refém. Cadê o refém, Major? Cadê o refém? Agora o refém, por gentileza. Refém. Ah, preciso do refém. Vou entregar munição. Preciso do refém aqui na frente. Foi o que a gente tinha combinado. Ah, dá merda. Ah, dá merda isso aí. Nada merda, é má fé isso aí, má fé. E esse outro PM doido ali? Se fosse de boa fé, o refém já tinha na nossa mão, eles ficam em PC. Tem que caber lá no cantão, lá. Se render o Major, eu vou atirar. Que moro amarelo, velho. Que é então, moro amarelo, morinho. É só fazer... Cadê o refém, cadê o refém, Major? Eu vou matar ninguém daí. Esse vídeo não vara, não. Tá trogando, tô trogando. Refém, tem que sair. Assim que o refém sair, você dá a munição. Você pega o refém no H, comando, ele sai correndo igual um doente. Aí ele pega um bandido sem querer. Não, menos mal, ele já mata o bandido. Aí dá ruim. Já ogema o bandido aí, ó. Clica H, ogema. E aí já era. Ai, ai. Mano, só tem uma viatura funcionando? Só uma. Ai, ai. Assim que der os 30 segundos, eu vou furar todos os pneus aqui. Mano, não vai dar, eles vão sair correndo. Na hora que eu entregar o refém, eles vão sair correndo pra dentro dos carros. Não, mano. Não, eu tô na frente de um carro aqui. Mas sem sair correndo pra fora, eu vou atirar, mano. Eu tô na frente de um carro, meu filho. Eu aperto F6, rolo pra trás e... Mano, eu tô na frente, eles não tem começo, eles estão trancados. Eles vão ter que sair pela esquerda aqui, ó. Pela direita. E na hora que eles saem pela direita, tem um comigo aqui do outro lado. É fora tudo. Cadê o refém? Caiu e um carro sargento no outro aqui. Olha lá, eles vão sair correndo, eles vão sair correndo lá de dentro, quer ver? Não. Se eles saem correndo... Não, não, eles vão sair correndo. Se eles saem correndo, dá pra meter bala? Volta fair play agora. Calma, calma, não aparece. Não aparece. Não aparece, rapaziada. Major, tira ele daí e vai apertando. Leva ele pra estirar. Aperta H nele e vai sair correndo. Clica H, clica H e tira dele. Sai correndo, Major, sai correndo, Major. Pro outro lado, Major. Vai pra sua arma. Cadê? Cadê o Lager? Vai lá na rua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 9, 30. Já deu 30 segundos, pô. Deixa mais, já se equipar. Agora foi. Fui o pneu. Pneu furado. É, cuidado. Ó, tem um na portinha da entrada da direita ali. É, aquele ali que a gente tem que pegar. Fui o pneu aí, é isso aí. Mas, ó, só deixa o refém aí no local seguro aí. Manda ele se esperar aí. Vamos esperar a ação terminar. Manda ele ficar no local seguro aí e esperar. Começou a putaria, rapaziada. Agora é só pra sim. Não, não pode usar a animação, ó. Derrubei um, eu acho. Derrubei um, eu acho. Não, calma. A animação dele caindo, eu vi. Ah, mas buga, que buga, tá ligado. Eles não tem por onde fugir, mano. Cara, eu mandei uma mensagem assim. Ah, o ADN falou pra tu aí, mano. Pra você não usar essa animação aí. Acabou de te falar, eu não fui aí, mano. Mano, eu tô no UFC, eu tô 6, eu não tô bugando no chão. Não, não pode, não pode, mano. Você não derrubou, você não derrubou ele, Luca. Usa essa animação não, pra não dar B.O. Mano, eu tô sentado no chão, velho, que tempo. Pode entrar, dá um vara, né? É só essa porta, eles não podem sair por aqui. É, eu tô. Eu tô sentado no chão, velho. Tem nada de anormal aqui, não. Essa ação agora vai demorar mais duas horas. Ué. Ah, que demora, hein. É, eu tenho tempo. Eles tá falando que daqui a pouco nós temos que rushar. Não tem gás, não pode usar gás, nunca vi isso. É um banco, mano. É, se a gente levar um atirruxa, não tem que levar um primeiro. Mano, tem que levar o da direita. O que vem aqui da direita. Ah, esquerda não tem. Bom que eu acho que um lá tá com munição de MP5 e com MPX, então ele vai tá de piso. Nossa, é mesmo, né? Você entregou ele pro MPX. Você conseguiu pegar as munição todas ali, cara, mano, no chão? Peguei, peguei, peguei. Vedeu. Entreguei MP5 pra ele. Hum, pega essa munição de MP6 e dropa em outro lugar aí, nada a ver, entendeu? Não sei o que você pegou ela, né? Cuidado, cara. Joga ela em um canto. O cara que eu acertei na cara, velho. O cara que eu acertei na cara, velho. O cara não tá muito melhor. Ele tá vivo ainda nessa porra. Mas deve tá sem colete, ó. Foi muito na cara. Cuidado. Aí não te vai. Aí não te vai, rapaz. Alguém trouxe colete reserva? Eu. Eu trouxe uma só. Tem, eu tenho. Que é sério. Tem um aqui também, se precisar. Não trouxe bandagem não. Alguém trouxe bandagem? Dá uma volta pro outro lado, hein. Cuidado que a gente tá de pé no muninho pra não tomar, velho. Aqui não vara não, né? Aqui onde eu tô indo aqui, esses vidros. A porta tá avançando. A porta tá vara. Eu sou eu que tô avançando só pra me ver. Não, aí não vara não. Deixa eu ver com um negócio vermelho ali em cima. Não vara não. Eu quero só ver. Bom, em nenhuma outra cidade não vara. Ah, tem um aqui, miradinho. Um hit, imagina. Tô dando uma volta aqui, hein. Tô dando uma volta. Fica assim, velho. Comédia, fraco. Tá sujo da porra. Fraco da porra. Bora, dá cara. Cês dá um bandidão pra pegar. Vem, vem. Vem, vem. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Tá xingando por quê? Vou socar gás no sua cara aí agora. Quero ver se tancar, arrombado. Cê... Não, não. Ó, tá dando a carinha. Acho que eu vou pegar. É o Lucas, direito ou tem a esquerda? Não tá passando tiro, Lucas. Não tá passando tiro. Esse vai brigar, brigar. O vidro do carro? Aparentemente, sim. Não tem a gente chegar atrás desse carro não, velho. Tem que chegar por cima. Não tá passando tiro. Eu vou é subir nesse carro aqui. Tem como subir o prédio atrás aqui de nós. Tem como subir? Tem o varanço? Tem, tem atrás. Tem como. Eu vou ter que pegar posição nele. Vou dar volta. Alguém abriu essa porta aí? Tem, tá vendo? Tô tirando na cara dele. Abra essa porta aqui, Lucas. Qual a porta, velho? Ah, que tá fechado. Tô dando uns tiros ali nele. Pra mim não tem nenhuma porta. Abriu, abriu, abriu. Eu dou uns tiros nele. Ô, imagina eu tiro o vara aqui. Será que ele chora? Tenta, tenta tirar. Vê se vara. Vai que vara. Ele tem que pular que ele tá com... Não, não tá vara, não. Não, não é que ele não vara, não. Eu acho não munição. Eu tenho munição. Você gasta, gasta mais. Só mais um pouquinho. Eu tô tentando achar um jeito de subir nesse carro. É aí atrás. Se me matar é gay, hein? Se te matar eu vou ir dentro e comer seu rabo. Tem um aí, né? Ih, boiolão, ó lá. Viadão demais, velho. É escada que sobe nesse prédio? Qual foi, polícia? Tá querendo sair da polícia e ir pra madeireira? Tá maluco? Baguei alguém entrar na VTR e tacar a VTR lá dentro. Não pede. Quer que eu fico em pé aqui, ó? Aqui, ó. Tô aqui, ó. Quer me ver mais? Não, é o último caso faz isso, velho. Vai empurrando a VTR e... Fica sentando no cacto aí, né? Poderia ter que ser... Aí, cadê o gás, mano? Não pode usar gás, velho. Isso que é paia, mano. Então não tem graça, velho. Os caras vão ficar lá dentro igual uma rapariga, mano. Não dá nem pra trocar. Aí, já morreu o PM já, ó? Você tá na VTR, né? Eu sou de juninho, meu. A filha nem caiu. Hoje, nem cadê o aro da... Do carro bravo. Tá pra gente aí. Neninho, seu fã não tá pegando. Quem tiver na VTR... Alguém tá nessa VTR aí? Do meio aqui. A minha tá estragada. A minha tá estragada. Eu tô no meio aqui? Eu tô nela aqui, ó. Entra nela e passa na frente do banco, correndo. Voado. Que alguém vai dar a cara pra tirar. Para de desanimação, mano. Não pode, velho. Pegue a posição. Assim que eu entro nela, acho que os caras já vão fazer isso. Manda ele levantar aí, que eu tô achando que ia estar lútei. Quem vai falar comigo aqui? Cadê ele? É, tá... Tem que ser os caras do banco, velho. Tá dando animação, mano. Pois é, né? Pegue a posição na casa do lado. Não, não pode usar animação, pô. Não pode sentar no chão. Não, isso é usar animação. A mesma coisa que o cara subir no prédio é usar animação de deitar, tá ligado? Não pode. Agora você não pode sentar no chão aí. Relaxa, relaxa. Meu Deus. Não posso sentar. Só um perrengue, não posso mais sentar. Vou usucrinar esses malucos. Abri esses carros tudo, mano. Cuidado aí, velho. Olha a polícia, tá dando a hora, hein, velho. Hora da janta. Tá maluco. Já aproveito e vê se não tem nada dentro. Não, tá... Não, velho. É, mas não tem nada, não. Já dá detido aí, já. Não, não pode. Aliás, já prender, já. Carro aí, mano. Não, eu vou sair daqui. Eu vou arrancar o dinheiro tudo do seu bolso aí pra pagar essa porra, hein. Furaram meus pneus tudo, seus vacilão. Vou botar um pagodão aqui, velho. Não, bota o pagode não, que eu tô em live. Pô, não esquece do art. Não parou, velho. Pronto, quebrei os vizos do carro agora. Eu tenho tempo. Não sei vocês. Tá com defeito aqui, hein, essa porcaria aqui desse carro, hein. Sistema eletrônico dele aqui. Tá abrindo e fechando a porta toda hora. Olha, essa bosta desse carro aqui tá com defeito. Ó, abrindo e fechando a porta toda hora, essa porcaria. Eu sei se quebraram. Esse cara não dá cara, velho. Seus meninos. Eles não vão dar, não. Eles não vão dar. Olha lá, de capacete. Capacete? Capacete não. É o cabelo dele mesmo. Fecha as portas aberta, velho. Fecha as portas aberta, velho. Que merda, velho. É o ET Bilu, essa porra, hein, velho. É o Bilu. Tá com problema. Nós tão hackeando o sistema elétrico. Ó, tá vendo o cara lá atrás, a parede lá. Ó, cara da janela. Porra, né, velho. Nem pra isso ser servo, né, velho. Mas eu fiquei sabendo que seu pôr é buzinho no meu pau, é o carro. As janelas vermelhas não varam. As janelas de fora não varam, não. Tá chegando lá, tá ficando quente, hein. Vamo lá, seu polícia. Vamo lá. Caralho, velho. Acabei de fazer o lado. O sol tá pegando fogo, hein. Tô aqui no carro branco. Fazer o seguinte, seu polícia. Você olha as minhas contas aqui, ó. Vai todo mundo morrer, hein. Cuidado. Não, pô, não. Buxa não, buxa não. Não, relaxa, pô. A locagem é nossa. Eles tem que sair, a gente fica aqui. O problema é esse. Eles não vão sair. É, velho. Acabou o tempo e dá vencido pra eles, velho. Tomou bala lá no fundo, hein. Tomou bala lá no fundo. Pode ter morrido, o vocagem. Tenta levar um. Tenta levar um, hein, tio Rocha, então. Ó, vou tentar passar aqui do lado. Ele vai tentar abrir. 6x3 é uma vantagem nossa. Não entra na minha frente, não. Que eu vou picar. Eu tô em cima, pô. Ô, do fundo lá. Eu já tô meio. Eu vou sair de cima desse prédio aqui, já que isso é da nossa. Não, fica aí, por enquanto, pô. Coisa de tiro. Cuidado com picar, rapaziada. Mano, qualquer coisa é só dar rolamento, galera. Cês vê que não vai dar conta de trocar. Dá rolamento, dá rolamento. Não deixa o cara mirar. Se entrar na minha frente é bala. Qual foi, polícia? Bora. Bora tudo, não é, macho? Bota a cara pra trocar. Vai ficar falando pelo vírus. Porra, velho. Porra, eu tô esperando. Tá na minha hora, já. Eu tô dando na cara. Cês tão com mais, porra? Quem te perguntou? Pô, mãe. Tá bom, não vai dar mensagem. Vem cá, vem cá, então, porra. Cadê a sua senhora boa mãe? Tô precisando dela. Ela não tem esse vídeo direito, não, hein. Você tá na porta aqui, no buracão, espaçal que tem aqui? É, no buracão ali, no cantinho. Na planta aí, no corredor da planta. Tá. Tá direita, né? Eu tô com a cara, é. Tô com a cara toda aqui, peraí. Bora, porra. Aqui dentro tem café, tanduíche. Sai fácil não, parceiro. Não tem nada, não tem nada. Só tem papel. Pô, preço do papel, meu filho. Fala aí pra comer, tomar um cafezinho com nós aí, doutor. Tá, vou fazer isso. Vou sair daqui com o bolso cheio de dinheiro. Cê vai continuar na merda aí, na polícia aí, ó. Seu fodido. Tô indo. É, não foi. Não, ele tá cagado. Cinco invadi... Ué, cinco minutos pra invadir, cadê o gás? Então tem que liberar o gás, mano. Isso é anti-amoravida, nós invadir, mano. Os caras tá mirando, é anti-amoravida, mano. What the hell, mano? Não, tem ninguém na esquerda, né? Na esquerda, tem ninguém. Cês tão mirando, né? Que eu tô dando na cara aqui, ó. Avançar sem gás, não tem como, não, mano. Ih, olha lá. Tem que usar gás. Ai, meu Deus. Eita, brava. Tem na esquerda, sim. Tem na esquerda, gente. Vai tão mais, hein, graça. Na esquerda, ele tá onde? Tá cagado, esqueceu pra fora numa boa. Vai pra viatura e trocar cueca que morrou. Moral. Ei, eu caio de novo nessa porra. Relaxa. É isso. Bora avançar? Ah, peraí. Vamos avançar aos poucos. Tem que entrar dois, velho. Tá putinho, tá? Tem que entrar, tem que ser dois. Avança aos poucos. Tá putinho, não. Fica puto, não, que eu te como, hein. Ah, como assim? Vai ter que invadiar a cena. Pare de cuidar, senão que eu não sou diabete. É, como é isso que... Tá o microfone bom, meu cabrinho. Pois é. Ah, agora o Gizão fala que não tem C, amor. Mas nem tem gás, mano. O servidor, esse gás aqui, eu acho que não dá dano, não. Não, mas eu acho não. Não, deixa... É. Ah, mas fumaça já dá pra smocar e entrar. Não, é fumacinha de nada, velho. Fumacinha de nada. Já viu a fumaça do GTA? Cega tudo, meu filho. Ah, agora ele foda o que não parra. Então vamos buscar lá. Vamos lá buscar, velho. Não dá tempo, não vai dar tempo. Cinco minutos, velho. Não, mano, isso é muito anti-amoravida entrar, mano. Já vai dar... Já vai dar minha hora, hein. Já vai dar duas horas aqui, filho. Ei, quer... Caralho, tá na hora, hein, polícia. 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 Ó, o gás esquerdo aqui, seu encrado. Cafézinho já tá pronta aqui, velho. Cola aí. Tá esquentando. Supressa a planta. Supressa a planta que alguém entra comigo. Não, espera, espera. Espera que eu vou repor um tiquinho de munição. Não, não, sai daí, mano. Eu sou polícia, o negócio é o seguinte, ô, filha da puta. Pode tomar aí, velho. Tu velho, bora, essa porra aqui, mano. Eu vou sair, eu vou... Mano, eu vou matar tudo, velho. É, eu tô vendo aqui, ele tá no meio. Não conhece, cara. Mas tá encostado na porra. Tá tomado, mano. Tô enxado. A estratégia é marcar a super... Supressa, eu tô cansado já, mano. Eu vou, eu vou na frente que eu tô... Tô cansado. Já tá como, sentado na praia. Ele tá no... Na última ponta. Ele se vacilou, mãe. Atrás da pilacha, agora tá no vida. Tudo lá, tá ali. É, dá pra ver ele muito ali, quando eu tô encoscado ali naquela planta da porra. Eu consigo ver ele de... Tô, completamente. Então, é dois... Dois marca a planta. Dois entra pra pegar o da esquerda. E um entra pra pegar o da planta lá dentro mesmo. Mano, o problema é... É foda, velho. É foda. É, o problema é a gente amou a vida, né? Você ir rushando. O problema é isso que é foda. Ué, mas é o jeito, Luiz, cara. Até o ADM falou pra gente rushar, então. O ADM que não sabe fazer o RP é foda, velho. Tá na esquerda, dando tiro de pistola lá. Fecha a porta não, velho. Dá um tiro que abre, meu Deus. Né? Tirou o capô. Hilari, lari, ei. Tá de boa. Tá de boa. E aí, rapaziada, vamos? Vamos entrar nesse... Vamos fazer essa estratégia aí, então. Sim, qual vai ser a estratégia? Confirma aí. Eu vou ficar em cima das aqui. Quem vai... Quem tá em cima do carro? Eu e o Major, eu acho, estão em cima do carro. O Major, você vai marcar a porta, né? Da planta? Não, eu tô aqui no carro branco, pô. Eu tô marcando, eu tô marcando, eu tô marcando. Você não pode tirar a mira daí, enquanto os outros entraram. Senão, morre todo mundo. É na porta, né? Da porta da... Da planta branca, né? Só tem um buraco, ó. O esquerdo é o maluco. Tá fosse que entrar. Dois. Então, vamos. Vai, cadê? Cadê o Major? Vai, Major. Três, dois. Dando supressão. Peguei, peguei, peguei. Tô dentro da direita. Tem mais um assim. Tô comentei, calma. Dentro, dentro, dentro do... Pegou? Matei, matei, beleza. Pegou da direita. Pegou da direita. Vou entrar, vou entrar. Peguei o banco, peguei o banco. Boa, acabou. Acabou? Boa, boa. Acabou? Boa. Lixo, lixo, lixo. Gastou os malucos. Rapete, papou. Fica ao micropone. É buguinho mesmo. É buguinho. Ei, ei, Lucas. Eu peguei o daqui. Matei um, velho. Boa, boa. É isso, seus brons. Ô, o Major me deu TK. Eu tomei um também. É o desí... Ixi, não tem? Acho que não vai explodir não, vai. Cuidado aí. Ah, porra. Acho que não vai explodir não. Esse foguinho aí não explode não. Olha lá. Tá com nada esse fogo, ó. Ih, tá com nada. Eita, porra. Tá com nada não. Tá com tudo. O que é bom? Acho que é pouco. Tirou a porta já, rapaziada? Ai, ai. Não sei o que esse povo tá um bololô aqui, ó. Falta de organização do caralho, mas vambora. Não sei o que ele é. O que é que ele é.